Ó, pra você ter ideia, eu tenho quase certeza que o Tantan já foi humano. Por quê? Porque eu chego assim, pra ele, e ele olha pra mim e eu falo... E esse cozinho aí? Ele... Vou fazer qualquer dia, vou filmar e vou te mostrar. É sério! É sério! Fica eu e a Bruna impressionado. A gente fala, eu Tantan na boa, Tantan serão. Aí eu só falo... E esse cozinho aí? Ele... Ele foi um prostituto da... É, mostra o dente. É, mostra o dente. Mano, por que não? Que pira.